E aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e nesse vídeo eu vou demonstrar uma outra aplicação usando o Arduino. Então, do que consiste esse pequeno projeto? Aqui eu tenho um LED receptor infravermelho e aqui um LED comum com resistor. Eu substituí esse LED aqui que eu estou mostrando por esse LED comum aqui. Esse LED aqui que eu estou mostrando é um emissor infravermelho. Ele está presente em controles de televisão, aparelho de som, DVD e ele emite uma luz infravermelha que não é visível a olho nu. E esse LED aqui, o receptor infravermelho, ele é sensível a esse tipo de luz. Só que além de ele ser sensível a esse tipo de luz, ele é sensível a outros espectros de luz também. Inclusive desse LED aqui. Eu substituí esse, o emissor infravermelho, por esse comum porque esse aqui meu queimou. Mas aqui está funcionando normalmente. Qual o objetivo aqui? Esse LED receptor infravermelho, ele está servindo como se fosse um interruptor. Enquanto a luz emite sobre ele, a corrente flui através dele e chega aqui no pino do Arduino. Quando eu coloco um objeto, impedindo que a luz chegue até o LED receptor infravermelho, a corrente para de fluir. A programação aqui no Arduino reconhece essa mudança de tensão e envia a informação através da porta serial. Onde está conectado ao computador. E aqui eu tenho um programa, é desenvolvido em C Sharp, que ele lê essa porta na porta serial. E conforme vai passando um objeto aqui, ele vai incrementando esse número em um e um. Funcionando como um contador, né? Infravermelho. Agora que eu vou testar, vou começar abrindo a porta serial. Vou usar esse cartão para passar aqui entre os LEDs, para testar. Repare que vai incrementando em um e um. Repare que também, quando eu coloco o cartão, ele incrementa. Ele vai incrementar novamente somente quando eu tirar o cartão e colocar de novo. Olha só. O que acontece? Aqui na programação do Arduino, eu coloquei um delay no loop de 50 milissegundos. E também eu fiz uma lógica para que isso acontecesse. Se não, o que iria acontecer? Quando eu colocasse o cartão, ele ia incrementando. Uma vez a cada 50 milissegundos. Até eu tirar o cartão. Mas através dessa lógica, ele dá esse efeito. Ele somente vai contar a hora que eu tirar o cartão e colocar de novo. Então pessoal, por enquanto é isso. Agradeço e até uma próxima. Agradeço e até uma próxima.